Grandes coisas o Senhor tem feito por nós Por isso estamos alegres Obrigado meu Deus Porque no Senhor o nosso esforço, o nosso trabalho não é vão Não é vão, mas grandes coisas o Senhor fará A partir desses dias proféticos, Senhor, em que pisamos a terra Pisamos a terra que o Senhor nos tem dado como herança Este país é teu, este Brasil é teu O sertão é do Senhor Jesus O sertão é do Senhor Jesus E será levantado como testemunho Como objeto de louvor entre as nações da terra Te louvamos, ó Senhor Te amamos, ó Senhor Te adoramos, ó Senhor Vamos erguer palavras de gratidão ao Senhor Obrigado Deus Não temos palavras suficientes pra dizer Obrigado Deus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Que suba ao teu trono a gratidão Que a nossa entrega faça o que quiseres, ó Deus Com esta gravação, com cada cena, cada imagem Com o som, cada canção Tudo é teu Tudo é para ti Em tuas mãos, arma poderosa Em tuas mãos, arma poderosa Em nossas bocas estão os altos louvores de Deus E em nossas mãos, a espada afiada Levante a sua mão como quem carrega a espada afiada Porque os nossos louvores neste dia Os nossos louvores registrados São esta arma poderosa de vitória Que o Senhor nos entrega Para conquistar Para trazer o seu reino Para que seja feita a sua vontade Assim na terra como é no céu Para que cada coração o conheça Para que cada coração experimente a sua graça Para que cada coração experimente A sua maravilhosa graça A sua transformação O poder, o poder de Deus Que transforma, que muda o pecador Em um santo, em um santo homem Uma santa mulher de Deus Que transforma o pouco em muito Que traz prosperidade Que traz a multiplicação dos recursos Que operam o milagre do sobrenatural Oh, naquelas pequenas e poucas sementes Para que haja partura Para que haja partura Sertão, nós liberamos a palavra do Senhor O Senhor que diz Eis que vos darei a chuva serodia E a chuva temporão A chuva a tempo e a fora de tempo Eis que as vossas eiras se encherão de trigo E os vossos lagares transportarão De vinho e de moço Comeréis e vos forçareis Restituí-vos em os anos consumidos Pelo que foi monto E adorareis o nome do Senhor Que tem se feito maravilhosamente Que tem se feito maravilhosamente Tchau, tchau.